Promoções de Natal, vocês querem promoções de Natal, querem a código de desconto e fartam-se de me enviar e-mails e de comentar, tens desconto neste site, tens desconto naquele, malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo, vou-vos tirar as dúvidas que muitos de vocês têm acerca de sites de desconto que eu tenho, eu tenho sim algumas parcerias com alguns sites, mas não tenho todos, vocês perguntam-me muito na descrição, tens desconto neste, dá-lá o código deste, eu não tenho desconto em todos os sites, só em alguns, se vocês conhecerem alguém ou se vocês tiverem algum site que queiram dar desconto aos meus subscritores, entrem em contato comigo que a gente cria um código, cria uma parceria e fazemos isso, mas estes são os fornecedores ou os sites que eu tenho desconto, eu apontei aqui porque uns têm um código, outros têm outro e assim é mais fácil, que vocês podem fazer, estes são os patrocinadores ou os fornecedores ou os sites que vocês podem ter desconto através do canal dos carros, do meu canal, do vosso canal, do canal do gás, do aço. Aproveitem que ainda vamos a tempo das compras de Natal, peçam correio expresso, se for site estrangeiro que vem ter a casa, uma semana, uma semana e pouco está à vossa porta, não paga a alfanga, paga um bocadinho mais de transporte, de correio, não é? Com a vir expresso, mas chega rápido e eficaz. Mas vamos lá aos sites que eu tenho, Auto Parts, vocês pedem muito código de desconto da Auto Parts, eu não tenho código de desconto na Auto Parts, o que eu tenho é, às vezes, material que eu tenho para os meus carros, eles fazem uma promoção para os subscritores, que foi o caso dos discos e das pastilhas, até para o cup, foi uma promoção bacana, houve muita malta até a aderir. Mas, eles estão fazendo um site novo e, para o ano, em princípio, para o ano, vamos ter um código de desconto geral. Max Pending Rods, aqui sim, é um fornecedor novo, um patrocinador novo, ainda tinha falado ainda nele, creio eu, que nos dá 5% de desconto em todo o site e o código é maxspeed-pt. Eu, entretanto, vou deixar na descrição todos estes sites para vocês verem. Eles têm bielas, suspensões, turbos, intercoolers, têm tudo o que tem a ver, assim, mais com performance, mais turbos, bielas, já para mais, para engerdar um bocadinho mais. Têm bons preços, bielas, então, têm muito bons preços. Eu nunca usei material deles, mas conheço quem tenha usado. material de qualidade, material porreiro e dá-nos 5% de desconto em todo o site, usando este código. Gearbest não tem código de desconto, eles não funcionam assim, com códigos de desconto. O que eu tenho é um link, que está na descrição, que vocês, entrando nesse link e fazendo compras através desse link, fica ligado ao meu YouTube. E eles veem que os meus seguidores compram, logo, podem-me enviar mais coisas para eu filmar e vos apresentar. A Gearbest funciona assim. Só se eles venderem através de mim, é que me enviam coisas para vos mostrar. Prozes. Aqui, sim, também tenho desconto. Malta do fitness, os grossos, que queira treinar e suplementação a melhor preço. Yuri 10, dá 10% de desconto em todo o site, creatinas, proteínas, glutaminas, BCAs, alimentação, refeições, etc. 10% de desconto em todo o site. E a Banggood. A Banggood também tem muito material automóvel. Dump valves, escapes, catch cans, mantas para o escape, manetes das mudanças, escovas. É pá, tem muita coisa. A Banggood também nos dá 10% de desconto em toda a categoria automóvel. Metem Yuri 10 Automotor. Mais uma vez, eu vou deixar na descrição, porque cada um tem um código e vocês, assim, ao ouvir, baralhem-se, baralhem-se. Estes são os sites que eu tenho desconto. Acho que vos ajuda, a vocês e a mim. Descontos é, descontos é sempre bom, my friends. Malta, fiquem bem. Na descrição vai estar estes sites, os respectivos códigos. Vai estar o meu Instagram, sigam o meu Instagram, que eu partilho lá muita coisa. Aproveitem, ainda vamos a tempo das compras de Natal. Usem os códigos de desconto, mandem vir as cenas. E espero que tenham um Natal porreiro e que alguém também compre coisas nestes sites para oferecer a vocês. Parindinhas, não é só dar também, há que receber. Malta, fiquem bem. Um grande abraço. E um grande gás. Um grande abraço. 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 Obrigado.